Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 10 de Setembro Saudação Trinitária Esta é a nossa mensagem profunda deste dia. Refletir sobre a presença de Deus em nossa vida. Ele traz luz para nossos olhos, que muitas vezes podem estar cegos. Ele traz lucidez para nossa alma, para nossa consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a graça de Deus, que nos abre os olhos e o coração, para vivemos no amor e seja sempre com você na sua vida. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro seco? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Já viram a expressão? Cego que guia. Outro cego. Os dois caem no buraco. É forte, não é? Hoje Jesus nos admoesta. Às vezes a gente está vendo o erro dos outros e não vê o próprio erro. Até se diz. O erro dos outros colocamos na frente. O nosso erro jogamos para nossas costas. E às vezes estamos criticando os outros e não percebemos o nosso limite. Não percebemos a nossa fraqueza. Não percebemos. E queremos tirar o cisco do olho do outro. Queremos curar o outro e não nos curamos. Às vezes vemos as pessoas, mas somos nós que estamos olhando mal. Às vezes não percebemos a alegria, não percebemos a paz, porque não estamos alegres. E não estamos em paz. Para que a gente possa tirar o cisco do olho do irmão, nós precisamos tirar o cisco do nosso olho. Aí quando nós percebemos, de repente nem tem ciscos por aí. Tem apenas o desejo bom de viver melhor. Antes, purifique-se e tudo será mais fácil na sua caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria que ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Faça-se em mim, seguindo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam dignas as promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Diz São Luís Orione, Amém. Para com os mais perdidos e atordoados dos tempos de hoje. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.